Agora a gente vai para Rondonópolis, o assunto vem de Rondonópolis. O prefeito José Carlos do Pátio indicou o novo diretor da CODER em Rondonópolis, pois o indicado já foi investigado pela justiça e teve seus bens bloqueados por má administração na própria CODER. Vamos assistir. A nova mesa diretora da CODER foi aprovada e sabatinada nesta quarta-feira aqui em Rondonópolis. A gestão anterior já foi afastada com suspeita de irregularidade, de acordo com informações. Agora a nova mesa diretora, um diretor técnico e também engenheiro que vai assumir a CODER, ele também já é investigado pelo Ministério Público Estadual. Agora o prefeito José Carlos do Pátio disse que todo mundo merece uma segunda chance. Você não acredita nas pessoas? Você, eu vou muito na igreja e todo dia eu vejo um pastor, um padre falando que tem que dar oportunidade para as pessoas. Você não acha que nós devemos dar oportunidade para as pessoas? Você não acha que nós devemos dar condições para um cidadão poder ter uma vida digna, respeitada? A população não acha que não. Então não é o que a igreja prega. Não, estou dizendo a população, prefeito. Eu acho muito importante, minhas senhoras e meus senhores, nós avaliarmos muito o cidadão. É fácil julgar as pessoas, né? Eu lembro que no começo do meu governo atacaram um cidadão meu, um candidato a secretário meu, atacaram ele de forma injusta. Ele cometeu um erro no passado, mas a gente tem que dar chance, tem que dar oportunidade. Hoje ele é um evangélico, ele leva a família dele toda semana para a igreja. Por que eu vou agora discriminar e jogar pedra nas pessoas? Será que a pessoa não tem direito à segunda oportunidade? Poxa, nós temos... E tem mais, essa pessoa que eu estou indicando, ele não foi condenado não. Agora, se todo mundo que tiver algum processo, que sequer foi condenado, jogar em pedra, não é isso que Jesus nos pregou. Jesus pregou a humanidade, o amor e o carinho. Muito bem, de volta aqui no estúdio, o prefeito Bravo... O que é um? Senhor Jesus, o prefeito Bravo... O que é um evangelho? Não é isso que Jesus nos pregou. Sim. Obrigado.